Ber sempre sonhou em ter um talk show e também queria gostar de comida apimentada, mas não consegue. O Fufa é super quieto, mas é o que mais mete o louco nas festas. Karam está sempre sorrindo e adora apostas de pequeno valor. Berrei odeia comidas em conserva e desconfio que seja hiperativo. Mendão se apaixona a cada esquina e acabou se apaixonando também por agronomia. E o que esses jovens têm em comum? Todos eles já sofreram do terrível dilema do apaixonado procrastinador, que tem como principal sintoma o hábito de protelar o encontro com uma pessoa de desejo, fazendo uso de desculpas ridículas. Atravessar a rua Para ver de quem é o rosto Mas vai que no caminho eu tropeço e quebro um osso Hoje eu não acordei disposto Um café à tarde E hoje já está tarde Para atravessar Podia ser ontem Antes de ontem Hoje eu sei lá Força pra me levantar Viver um dia de semana Deixa que a sorte não engana E a metros de distância No instante de uma instância Me embriago de esperança Pra te ver Menina, do jeito Que tu olha Eu fico Sem jeito de olhar Passa, passa, passa o tempo Eu desaprendo como andar Um café à tarde Hoje já está tarde Para atravessar Podia ser ontem Ou antes de ontem Hoje eu sei lá Reparei que você me notou Foi você quem atravessou Força pra me levantar Viver um dia de semana Deixa que a sorte não engana E a metros de distância No instante de uma instância Me embriago de esperança Pra te ver Força pra me levantar Viver um dia de semana Deixa que a sorte não engana E a metros de distância No instante de uma instância Me embriago de esperança Pra te ver Pra te ver Pra te ver Pra te ver Ah, essa juventude Será que esses meninos vão conseguir Dar o primeiro passo? Acompanhe nos próximos capítulos Essas são as Two Lost Kids Elas são irmãs E foram responsáveis pela Direção, roteiro, direção de fotografia Figurino, maquiagem Direção de arte Edição, colorização Design Efeitos especiais Oof 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 Amém.